Vem que a noite é nossa Fecha a cortina, liga o rádio Depois se coloca em meus braços Sente o perfume, me deita na cama Veja minha boca, fala que me ama Eu sou capaz de ir aonde você for Eu sou capaz de tudo pelo teu amor Vai, me peça o que quiser Que eu vou realizar Os sonhos mais bonitos que você sonhar Também são meus Vem que o tempo não espera E o destino desescolheu Não se preocupe, não duvide Meu coração é todo seu Deixa de lado os casos passados Pois nada mais vai dar errado Sente o perfume, me deita na cama Veja minha boca, fala que me ama Eu sou capaz de ir aonde você for Eu sou capaz de tudo pelo teu amor Vai, me peça o que quiser Que eu vou realizar Os sonhos mais bonitos que você sonhar Também são meus Também são meus Eu sou capaz de ir aonde você for Eu sou capaz de tudo pelo teu amor Vai, me peça o que quiser Que eu vou realizar Os sonhos mais bonitos que você sonhar Também são meus Eu sou capaz de ir aonde você for Eu sou capaz de tudo pelo teu amor Vai, me peça o que quiser Que eu vou realizar Os sonhos mais bonitos que você sonhar Também são meus Também são meus Eu sou capaz de ir aonde você for Obrigado.